A ex-presidente Dilma Rousseff votou no início da tarde na Zona Sul de Porto Alegre. Ela chegou no Colégio Estadual de Ensino Médio Santos Dumont, na Vila Assunção, por volta de uma e meia da tarde, acompanhada do ex-governador Olívio Dutra, do candidato do PT, de deputados, vereadores e eleitores. Mas como apenas a entrada dela foi autorizada, os seguidores e a imprensa acabaram forçando a porta do colégio e os vidros quebraram. Houve tumulto com a Brigada Militar e a candidata a vice pelo PT, a professora Silvana, teve um ferimento leve no joelho. Ela deve registrar um boletim de ocorrência. Globo nas eleições 2016. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto